Placa do jogo Simpsons original Essa é a versão 4 players Os dois potenciômetros originais A placa aparentemente não sofreu nenhum reparo Exceto por esse capacitor Este aqui que está fora do padrão Os de fábrica são azuis claros Os conectores Aqui ela sofreu um impacto Mas nem chegou perto da trilha Do outro lado Só na parte de proteção dela mesmo A borda Até a próxima Até a próxima